Aman Roussi Paciente Lídia dos Santos agradece apoio ao Presidente da República, Zuzera Muzorta, NB Facilita, Nia Oambarralo, Tratamento Saúde, Iria, Indonésia. Quinta-feira, Nenangaman, Roussi Paciente Lídia dos Santos, Rassoro, Chefe Estado, Zuzera Muzorta. Ode apresenta condição saúde, o anfetonean, NB Recuperaona, Raffoencalo, Tratamento, Iria, Jakarta, Indonésia. Julião dos Santos Gonçalves, Nudar Aman, agradece apoio ao Presidente da República, com a equipa e ao Palácio Presidente, também ajuda o Nenangaman para o Dihalo Tratamento, Iria, Indonésia. Obrigado, Presidente, para o Nenangaman, Nassantimulista. Eu ajudo a todos os dias, mas o Nenangaman, durante o Nenangaman, 鄉 Brasilista, e ao Parácio Presidente, com a equipa e aoпарata do Nenangaman, durante o Nenangітن no país das sindalas de impade. E ao Kaiqueiro responder, lei понрав�� 첨ú Maria, ele war o Nenangaman e na quinto militar para o Nenangeste, e ao Pai�� E aí Eu sou o presidente, mas 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 eu sou o presidente, eu sou o presidente, mas eu sou o presidente. Lídia dos Santos, TINAN SANULURAZIDA, sofre cancro e encaro durante TINAN RUA. Também a presidente da República, José Ramuzorta, facilita Lídia dos Santos, onde hala o tratamento e o hospital Siloam, Semangui, Jakarta, Indonesia, TINANKOTO. Lídia dos Santos, TINAN SANULURAZIDA, DELFINA dos Santos, ela é suco laufata posto administrativo bazartete município de Kisá. Manuel Guiljimão, Domingos Dedejba, RTTL. Hai, telespectadores, a tu redan informação atuais no factuais, que talúa inscreva, no hanenhan buta un notificação, ou de fogo comentário, no fai tutan, bem-mê-de-se-lo.